Não, 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 é artificial, não, 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 estou falando sério, me solte, só me solte, só escuta, só me solte, só me solte, só me solte. Isso é um imundo, isso é um imundo. Eu peisei mesmo, achei a minha vontade, eu chamo a vontade, eu chamo. Eu gosto de doce, adoro doce, isso vai me acabar, bol linkedin eu como metade do bolo, meio dia, eu como... O que é isso, rapaz? Parou o carro. O que é, rapaz? Peraí! Sai, sai com o carro. Corre! Pede mais! Pede mais! Vem! Ai, jato! Bora! A gente tá bom, pessoal! Os danos na rua, os caras tá bom! Porra, vocês putaristas têm parado logo, caralho! Eu correndo na rua uns tempos, os caras vão me pegar, porra! Sempre é para o físico! Ele tá engraçado! Ele nasceu! A gente tá bom, a gente tá indo pra onde? A gente tá doido! Olha o pesco... A gente está na rua. Não, não. Não! Fica-me! A gente doeu, de verdade, é assim. Deus teu... Popsi? ... 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 Você tá boida, você tá boida, peraí, 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 tá boida.